Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês novidades que vão estar chegando em breve aí pra gente com item grátis, também vou estar mostrando aqui pra vocês uma possível nova loja misteriosa e outras novidades nesse vídeo também, mas agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo. E hoje no Servidor Brasileiro chegou o evento Bazar da Patroa com aquele conjunto lá, a Poderosa se eu não me engano o nome do conjunto, mas vocês conhecem muito bem aí, eu acho que veio da primeira vez, foi nesse evento mesmo galera, vamos ver, opa, conseguiu 85%, eu não vi ali, eu pulei, mas acho que eu consegui 85%, ah é, tá aqui ó, 85% de desconto, e aí vocês conhecem né, você tem que comprar aqui dentro da loja, é, conjunto a Poderosa aqui, aqui ó, você compra alguma coisa aqui da loja, né, e aí com isso você ganha moedinhas também, além de você ter o desconto você ganha umas moedinhas que tem uma loja de troca, que lá nessa loja de troca você também pode trocar por itens, ó esse conjunto é muito legal hein, conjunto caveirinha, é, tem outras coisas aqui dentro também, tem o próprio conjunto, mas não sei galera, se tá aqui pra comprar, e de qualquer jeito você vai ter que gastar pra conseguir comprar aqui, eu acho que aqui não vale a pena comprar, porque você tem que acumular 600 moedas, pra acumular 600 moedas tem que comprar algumas coisas né, tá vendo, então compra aqui direto galera, que vale mais a pena, né, não sei se, nem sei se era pra estar aqui né, eu acho que era pra eles terem colocado só aqui, então aproveita galera, e comenta o que vocês acharam aí da loja de hoje, vamos ver se o bônus de 30%, olha, 30% galera, porque a Garena fez isso? Falar nada, viu, 30%, já tava na hora deles estarem trazendo um de 100%, um de 110%, mas não, eles vão lá e traz 30% e ainda só no Pix galera, vocês acreditam? Mas pelo que eu andei olhando aí, outras formas de pagamento também tá valendo pra esses 30% de bônus, olha, o que tá com bônus tá escrito assim, apenas na primeira recarga, todo que estiver inscrito apenas na primeira recarga, é o que tá com bônus de 30%, que também não é muito bom, então assim, não recomendo tá recarregando agora, melhor esperar um pouco até chegar mesmo de 100%, que eu não sei quando vai tá chegando, era pra tá chegando agora, e aí eles vão lá e traz isso, mas pode ser que esteja chegando ainda no final desse mês, quem sabe, ou no começo do mês que vem, pelo menos assim espero né, e o que que vai tá chegando amanhã pra gente vai ser a nova recarga, já tinha até falado pra vocês mais uma vez na temática da Thompson evolutiva, e aí dessa vez lá dentro vai ter o gelo e a caixa de loot, Um diamante é a caixa de loot, 300 diamantes você vai pegar duas caixas da Thompson evolutiva, e 500 diamantes você vai pegar o gelo da gárgula, gostei da recarga, a parte que eu não gostei é claro foi das caixas, que tipo, duas caixas é praticamente nada, não ajuda em nada né, era bom que se fosse entre 5 a 10 caixas, aí seria interessante, a mais assim né, na recarga. Aparentemente amanhã vai tá chegando uma caixa nova na loja também, só que eu acabei não encontrando ela, e esse cabelo vermelho da Anitta de graça, pelo que deu pra entender galera, vamos ver o que realmente vai ser, porque pelo que eu vi fala que vai ser na loja, e depois fala que vai ser de graça, não sei, mas como é só um cabelo mesmo, não é tipo um conjunto nem nada, então é bem provável que seja de graça mesmo, E olha, vocês sabem que a atualização está se aproximando galera, eu acho que no final desse mês, ou no começo aí de março, a gente já tem novidades aí do servidor avançado chegando, e como isso vai acontecer, é bem provável que em breve a gente já tenha novidades do novo evento da marca Monson Oraki, vou tá mostrando aqui como que tá funcionando num servidor os eventos pagos e os eventos gratuitos. Vou mostrar pra vocês como tá vindo os itens da nova marca aqui nesse servidor, do Monson Oraki, olha o novo, aquele novo estilo de royale né, veio com vários itens, estão todas as skins de personagem, estão aqui, tem a nova gola alta preta, tá tudo junto aqui galera, deixa eu ver esse veículo, ah não é dessa marca né, você tem de outra coisa, Mas olha aqui galera, tem esse conjunto novo, que é o conjunto gótica fina, tem o conjunto também gótico casual galera, veio todos os conjuntos aqui dentro, tem também o esporte fino e tem a gola alta Monson, tudo junto, muito legal, tomara que pra gente venha assim também, pra não precisar ficar vindo um em cada evento, como foi aí da parceria com Devil May Cry, Então assim, da parceria já foi tudo separado, e se vier também dessa marca, onde que a gente vai arranjar tanto dinheiro assim né, Aqui, como vocês podem ver, esse é aquele mesmo servidor que eu mostrei pra vocês, que tudo da parceria Devil May Cry, veio tudo junto também galera, todos os itens da parceria juntos galera, então eu não sei se é esse servidor que tá fazendo assim, ou se a gente tem a chance também de vier desse jeito né, mas eu acho interessante colocar, porque foi muito bom, igual eles fizeram com as outras skins da outra marca né, que eles colocaram as 4 num evento só também, então acho que vai ser bom se eles colocarem tudo aqui também. E ainda a recompensa gratuita é a mesma nesse servidor também galera, olha, loja de trocas, e aqui é o moletom Monson Orac, que tá de graça pra eles, aqui também tem o calendário dos itens pagos, tá vendo, tem o gelo, que já chegou inclusive, vai ter também essas outras coisas, tá vendo, essa aqui é uma mochila se eu não me engano, tem a skin da Foice, deixa eu ver se a recarga tá aqui, é ó, a recarga da Foice já tá até aqui também, com a mochilinha, Monson Orac, a Foice, tá bem legal os itens dessa temática. Cadê o gelo, o gelo não tá aqui? Você conhece o YouCine? É o app gratuito pra você ver seus filmes e séries favoritos, lá possui uma variedade de séries das principais plataformas de streaming, como a Netflix, o Prime Video, o Disney Plus, etc, tem futebol ao vivo e muito mais. O app possui uma interface minimalista que é muito mais fácil pra você tá encontrando o que você quer, e ele tá disponível pra Android e TV, você pode tá entrando no link que eu deixei aqui pra vocês, que lá vai tá disponível as suas opções de download, inclusive se você quer baixar pra TV, lá dentro do site tem o passo a passo ensinando como você vai tá baixando. É só clicar e baixou sem nenhuma complicação, sem nenhum problema, então tá esperando que baixe o YouCine. Enfim, uma coisa que vocês queriam bastante que eu falasse é sobre loja misteriosa. Será que a gente vai ter uma loja misteriosa esse mês, ou mês que vem, não sei, mas vou mostrar aqui pra vocês as skins que sobraram dessa atualização, quem sabe vai ser uma loja misteriosa, mas quem sabe também eles usam outras skins de outras atualizações aí, a gente não sabe, né? Mas vou tá mostrando pra vocês, temos o conjunto Xodó e o conjunto Dengo. Esses dois conjuntos não vieram ainda no servidor brasileiro, pra falar a verdade, nada dessa temática veio. E se vier numa loja misteriosa, essas skins vai ser top demais, eu gostei muito desse conjunto do Dengo aí, o Xodó tá bem legal também. Essas duas são uma das melhores skins aí da atualização, mas é claro, não é certeza que vai tá vindo numa loja misteriosa. Quem sabe aquelas skins que acabei de mostrar pra vocês também da marca Monsonora, que não venha por loja misteriosa também. Até porque tá bem fraquinho o evento também dessa marca, realmente a Garena não fez eventos grandes, assim, nessa atualização, não gostei. Foram, assim, bem fracos mesmo, aí não dá nem vontade de comprar, sério. Nem deu vontade de comprar essas skins, então se vier numa loja misteriosa tá perfeito. Tem outras skins, né, é claro, elas estão à parte. Tem duas que é relacionada a Ciborgue, que é o Ciborgue Grafitado e o Ciborgue Neon. Se eu não me engano, ainda não chegou, né, galera, no servidor brasileiro. Eu acho que eles estão próximos de chegar, hein, galera. Sei não, tô sentindo aí que eles estão próximos de chegar. É uma temática toda aí também, hein, galera. Muito legal a temática dessas skins. E aí, quem sabe, esteja chegando em breve pra gente também, né? Nunca se sabe. É por isso que eu já tô até mostrando pra vocês também. O vídeo vai ficando por aqui, mas, olha, eu quero falar também o porquê de eu estar trazendo poucos vídeos nos últimos dias. Esse mês aqui teve poucos vídeos no canal, né? Mas é por causa que realmente tá sem novidade. Eu falei pra vocês, essa atualização veio bem fraca, assim, de novidades. E também agora que a Garena BR tá focando mais nos eventos da parceria, tá focando também mais nesse evento de carnaval, e realmente não chega muita novidade. Aí é por isso que tá bem pouco, assim, os vídeos. Mas como a nova atualização já tá chegando, quero tá mostrando pra vocês as novidades da atualização, novos itens aí pra você usar no jogo, que geralmente a Garena sempre traz, né? Nova arma, novo personagem. Espero que tenha essas novidades aí em breve. Mas agora sim, sem enrolação. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.